Esse, 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 esse é o dois pés do dedê Tropa do Dança Tropa do Dança Tropa do Dança Maratona, o paisão, malvadão já deu um papo Tem brasa de lança com a tropa do Super Mario Tem brasa de uísque com a tropa do Super Mario Maratona, do paisão, malvadão já deu um papo Maratona, do paisão, malvadão já deu um papo Tem brasa de lança com a tropa do Super Mario Tem brasa de MD, patroa, tropa do Super Mario Levanta a mão e faz o três pro alto Só os TCP bolados Só os TCP bolados Só os TCP bolados Só os TCP bolados Tem brasa de bala com a tropa do Super Mario Lembra em brasa de lança com a tropa do Super Mario Tem brasa de uísque com a tropa do Super Mario Só os TCP bolados Levanta a mão e faz o três pro alto Só os TCP bolados Quem manda nesse passo Malvadão, bando no mocao Malvadão, bando no mocao Malvadão, bando no mocao Trampa do sistema Trapa 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 do sistema Obrigado.